Quando meus pais me chamaram pra conversar, eu de cara pensei Ai meu Deus, o que será que eu aprontei dessa vez? Eu fiquei procurando nos meus últimos dias pra saber se eu tinha aprontado alguma coisa Mas eu não menti, eu não matei aula, não tirei nota ruim no colégio E eu também não pedi pra dormir na casa de nenhuma amiga na frente da família inteira Até que veio a bomba! Eles me disseram que eu ia ter um irmãozinho Ou pior, uma irmãzinha Pra dividir comigo o meu quarto, as minhas coisas e os meus pais Nossa, eu achei que era o fim da picada Fiquei super chateada Eu até pensei em fugir de casa Mas eu só tinha 50 reais Que droga, né? Mas hoje, quando eu vi a Maria Eduarda enrolada na mantinha rosa choque que eu mesma escolhi Ai, ai, meu coração ficou enchendo, enchendo e crescendo Nem parecia que eu ligava pro meu quarto e as minhas coisas Ela parecia um temaki, toda enroladinha E eu já era completamente apaixonada por ela Vai entender! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!